quiser. Tanto é que agora, essa ação é muito importante, porque agora já no final de fevereiro, alguns quiosques já vão ser desapropriados para ceder para o órgão público. E foi um pedido da associação para a prefeitura que esses quiosques que fossem cedidos teriam que ser quiosques desocupados. A prefeitura disse que nem todos serão esses desocupados. Alguns que estão ocupados vai ser desapropriado para entregar para o órgão público. E que esteja com alguém ali trabalhando vai ser desapropriado. Exatamente. Mesmo que está aberto, que tem empresa, que tem funcionários, ele vai ser desapropriado para conceder para o órgão público. E a gente fica muito preocupado com isso, porque a cada dia que passa fica mais difícil ainda você ter o seu quiosque aberto. Nós estamos tentando, da medida do possível, adaptar a nossa estrutura que a prefeitura pede. A questão das tendas, a prefeitura exigiu que a gente tirasse as tendas. Nós estamos tirando. Quando não tira, vai lá e a própria prefeitura faz a retirada. É, exatamente. Alguns da prefeitura fizeram a retirada, mas muitos fizeram a retirada por conta própria. Então a gente entende que nós estamos abertos à negociação. O que nós não queremos é perder o quiosque. A gente não vê necessidade de um taque como esse exigir que a gente devolva os quiosques para a prefeitura, sendo que nós temos funcionários, que nós geramos renda aqui para o município de Palmas. E não é justificável a gente ser punido hoje pela lei que a gente cumpriu anteriormente. É, tá aí, né? É uma novela, parece que não tem fim. É igual, olha só. Quando você começa uma situação, você tem que ir até o final. Hoje eu fui lanchar aqui no centro da cidade. Aí um lojista lanchando ali, eu falei, como é que tá aqui o negócio de estacionamento? Falei, Marcão, passaram uma vez aqui, multou dois, três e nunca mais voltou aqui. Entendeu? Passa todo mundo lá de novo em cima da calçada. Aí ele disse que esses dias passa o pessoal lá, só olha e vai embora. Então, ou resolve logo, cadê o estacionamento rotativo? Sabe? Assim, por que que não lançou primeiro o estacionamento rotativo, já com bilhete impresso, já com lugar para vender, faz uma campanha? É, não precisa pagar. A prefeitura não tem nem licitação para gastar com publicidade, mas agenda, liga, põe o nosso telefone aqui, liga para a gente dar vazão a essa publicidade, mostrar, vai ser lançado na prefeitura dia 30 de março, é, tal, o cartão do estacionamento, funciona assim, assim, aí a partir do dia 30 de março vai ser proibido estacionar na calçada. Sabe como é que é? Faz, meu pai chamava a vista de botar o carro na frente dos bois. É, quem fica na frente é o boi, é a carro.